É hora de fábrica dos óculos e hoje o Gustavo trouxe armações que eu vou te dizer, não é, Gustavo? Elas contemplam, eu acho, a todos os estilos de mulher, não é? São lindas. Lindas, atemporais. Já fiz meu top 5, tá aqui, ó, gente. O Gustavo vai falando as marcas e a gente vai analisando. Esse é o modelo que eu amo de paixão. Esse é o teu preferido da Ray-Ban. É o meu preferido. Olha que Ray-Ban, né? Eu sou, assim, uma fã incondicional de Ray-Ban. Esse aqui é o modelo que tu sabe, Gustavo, que sempre que a Júlia usa, porque a Júlia tem esse aqui, que, claro, é da fábrica dos óculos, todo mundo pergunta. Ele é sextavado. É sextavado. É incrível, né? Lindo. Olha que óculos mais lindo. Não, e eu gosto que esses óculos que o Gustavo trouxe hoje, eles não comprometem com nenhuma produção de look, né? Qualquer roupa. Eles combinam com tudo. Este aqui, Gustavo. É smart. Esse é o nude, ó. Esse é uma linha nacional, que ela não perde nada pros importados. E tá lindo, né? Lindo. O nude também. É um que vai com tudo, ele meio que se camufla, né? Esse aqui que eu queria que tu experimentasse. Olha que lindo esse tá grátis. Ele é, na parte temporal dele, ele é fosco e o resto é cristal. Olha aí. Lindo, né? Esse é Grazi Massapera. É, Grazi Massapera. Lindo. Vamos continuar aqui no meu top 5, que eu ainda não terminei. Esse é o da Evoque. Um redondinho, um redondinho, que eu amo também, ó. Esse é o da Evoque. Lindo. Eu gosto muito dos óculos da Evoque, sabe? Bem fortes, é isso. Muito. E, quinto, é este aqui. Michael Kors. Não precisa falar nada. Tânia, estamos juntas. A Tânia, pra quem não sabe, é mãe do Gustavo, que é uma das proprietárias da fábrica dos óculos e a gente tem um gosto meio parecido. Olha esse. Vamos lá. Ai, que lindo. Esse aqui tinha me passado matido. Olha aqui. Ele tem uma corzinha aqui, não é? Esse aí é pra contemplar os 20 anos da Narita. Hum, show. Linda. O que que temos mais? Esse aqui também. Quando que vai ser feito o sorteio? Dia. Do final de semana? Eu acho que no próximo, próxima gravação a gente vem trazer ao ano. Sério? Então, ó, fiquem de olho. Quem adquiriu seus óculos pode ser sorteado pro final de semana, em gramado ou canela com acompanhante, bom acompanhante, né? Faltam 15 dias. Então ainda dá tempo de comprar e participar, né? Tá na hora de comprar. Se não comprou, tá na hora. O que que temos mais aí? Esse aqui é um Jean Pierre, tá? É uma linha... Tá bonito. Tinha, né? Tamanho médio, ó. Bem a cor de pele, né? Não compromete também. Não compromete. Esse aqui é a mesma cor, porém... Me diz uma coisa, Gustavo, vocês são uma das poucas lojas, das poucas empresas aqui em Porto Alegre que fazem o grau pra óculos de mergulho, né? Sim. Eu acho que era bom a gente falar também sobre isso. É, assim, gente, ó... Porque ainda tem muito calor pela frente, as pessoas que... Nós não vendemos óculos de mergulho, e sim nós fizemos a lente para ele. Então, uma pessoa compra um óculos de mergulho, tem que ser de vidro, plano, e a gente fabrica conforme o teu grau, tanto longe quanto perto. E aí tu pode fazer aqui ter mergulho, pode ir pra praia, né? Show, né? E é tudo feito lapidação, colado, fica bem... Sim, isso porque eles têm laboratório próprio. Exatamente. Não é? Então tem essa possibilidade. Abrimos um parêntese no meio da matéria. Não, mas é bom. O que que temos aqui mais? Ai, que bonitinho esse aí é. Olha a corzinha interna dele, que eu tive aqui. Ele mandou eu olhar a cor, só que eu não enxergo sem óculos. Qual é a cor? É um violeta, né? Ele tá de óculos. Ai, esse aqui tá super delicado, né? É um rosinha. Olha aqui, ó. Esse aqui é do Evoque também. Nessa parte aqui é um nylon, pra tornar ele mais galvinho. Ah, tá. Ele só tem armação em cima, né? Ó. Essa aqui é uma das nossas. Olha que bonitinho. Não, vocês estão arrasando, né? Aqueles óculos solares que nós mostramos na semana passada. Vão combinar, né? A Ju, ele tava editando. Olha lá, amor. Achou lindo esse também. Esse aqui é um óculos também nacional. Eu gosto desse. Lindo, grandão, né? Olha. Acho que o meu top 5 virou top 30. Top 30. Olha esse aqui. Ai, que lindo. Eu gosto muito desses rosês, assim, em Elimundes. Mítico. Acho que fica tão feminino, né? O Ana Rico, bem básico, a corzinha de... Ó, como vocês viram, tem pra todos os gostos. Todos os formatos de rosto. Isso é uma orientação que vocês dão também lá na fábrica, né? Formar meio tom de pele. Formato de rosto. O que que fica melhor, não é? Isso a gente passa pro cliente. Porque é interessante essa consultoria, não é? Claro. Gustavo, ela é importante, né? É importante. Porque nem sempre aquilo que a gente mais gosta é o que mais combina conosco, não é? Nós estamos entrando com uma nova promoção. Tá. Agora, a partir de hoje, até o dia 15 de março, as lentes monofocais, policarbonato com antireflexo e filtro azul por R$590,00. Dois pares. Só? Só isso. Dois pares. Então, monofocais. O que que é monofocal? Monofocal é aquela pessoa que tem a receita só pra longe ou só pra perto. Tá. Não é multifocal. Aí ela vai aproveitar a promoção em policarbonato inquebrável, com filtro azul e mais um antireflexo. Dois pares a R$590,00. Dá um preço muito bom. Bem bom o preço e até o dia 15 de março. É, então é a hora de renovar. E a gente renova, é claro, na Fábrica dos Óculos. A Fábrica dos Óculos já está comigo no programa, que é uns oito anos, né? Eu acho que a gente tá regrada. Não há oito, nove anos, né? A gente já tá quase fazendo aniversário de novo. Com dez anos a gente vai fazer uma festa. É, vamos ter que fazer, né? Vai fazer uma festa. Porque é quase um casamento, né? É, quase um casamento. E a gente confia tanto no profissionalismo e na competência da equipe da Fábrica dos Óculos. Porque seriedade é com a Fábrica dos Óculos, não é? A Fábrica dos Óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova Iorque. É uma quadra da Benjamin Constant. Tem laboratório próprio. E tem, assim, ó, condições maravilhosas, além de um preço muito justo. E sempre tem alguma promoção bacana, né? E se precisar, a gente atende a domicílio também. É, atendimento domiciliar, né? Levanta tudo que a pessoa pode ver na sua casa, no seu conforto, com o seu espelho. Que isso faz diferença às vezes, né? É isso aí. Obrigada por hoje, viu, Gustavo? E até a próxima. Então, na próxima, a gente... Na próxima, vamos revelar quem ganhou. Sorteia. Tá bom.